Volte aqui Ravena, sua bruxa malvada do mal! Eu não vou deixar você dominar o mundo das trevas! Mas vou dominar todo o mundo das trevas! E eu criei uma arma que pode derrotar a minha aranha! Nunca! O Homem-Aranha é indestrutível diante da sua maldade! Volte aqui! Não! Eu não vou muito mais, mas eu acabo com você! Toma! Teminazi! Tome! Não! Eu estou me enfraquecendo! Frieza! Quem matou o Curirim? Toma! Toma! Volte pra mim! Toma! Sua p... Aqui! Toma! Toma agora! Eu vou usar a minha nega! E perar uma acabatura de Homem-Aranha! Toma! Toma! Fumaças tiram toda a sua força! E agora eu fiquei toda livre, leve e solta pra poder te jogar o Chimbalá e Chimbalê! Não! Não me jogue o feitiço! Não me jogue o feitiço, Ravena! Chimbalá e Chimbalê! Esse feitiço te fará perder toda a memória e você vai virar um bandido do mal! E a Chimbalá e Chimbalê! O feitiço eu te joguei! Agora eu vou... Agora sim, Ravena! Agora você me hipnotizou e nós se unimos perante o mal! Ah! E eu te dou esse veículo pra você fazer Uber secreto! Uber secreto? O que é que você quer que eu faça, Ravena, minha mestra? Equestre a Shihuki! Jogue ela dentro de um lago cheio de vermes! E ela vai ficar com uma barriga de cocô! Yes! Eu vou pegar essa Shihuki e vou sequestrá-la! Galera! Eu não esperava isso da bruxinha Ravena! Ela está completamente malvada! Ah! Legal, legal! Eu estou sentindo pelo meu sentido, Aranha, de que... Ah! Alguém me dá uma carona? Alguém me dá uma carona? Shihuki! Homem-Aranha, você pode me dar uma carona? Ou Uber, não sei? Claro, Shihuki! O que você está fazendo de biquíni em meio a essa floresta amaldiçoada? Olha aqui, Homem-Aranha! Bem, ali tem um rio! Eu estava tomando banho! Passou um engraçadinho, roubou todas as minhas malas! E agora eu só estou com essa roupa do corpo! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Bando de tarados! Ah! Que droga! Mas você sabe que aquele riacho ali sai esgoto! Você pode pegar vermes! Ai, não sai não! Eu não gosto de vermes, Homem-Aranha! Ah! E de aranhas você gosta? Hum! Adoro aranhas! Ah! Legal! Então tudo bem! Vem pra cá e... Eu vou te levar para um lugar onde você vai adorar! Ah! Vou te levar para um lugar super secreto, sabia? Ah! Eu não gosto de altura! Ai, você já começa a fazer isso que dá um enjoo! Ah, é? Cuidado! Ai, eu estou segurando, Homem-Aranha! Eu tenho medo de cair! Segura aqui em mim que eu vou te levar para um lugar onde você vai adorar! Chegou! A volta é boa, Homem-Aranha! Espera aí! Ah! Você está com o cheiro da Ravena? É que eu estava lutando contra ela antes de te prender! Ah! 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 Vem para onde, Homem-Aranha? Ah! Muita presa! Nesse lugar! Cheio de violência e proteção inimigos! Ah! Ah! Agora você está sequestrada e você não consegue sair daí, burra! Não, 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 não! Hulk, vem me ajudar! Ninguém vai vir te ajudar porque agora o Homem-Aranha sequestrou a Chihulk! E eu sou o mais malvado dessa cidade! Ninguém é capaz de derrotar o Araclid mais poderoso! Quer saber o que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu super helicóptero e eu vou voltar para a minha guarda! E ninguém vai te salvar daí porque isso aqui é o fim do mundo! Ninguém vendo isso aqui é pior do que o Araclid! Tchau! Yeah! Ah! Tudo bem! Agora aquela trouxa vai ficar por lá! Ah! Até parece que aquele idiota não sabe que eu tenho superpoderes! Eu sou a Chihulk! E eu vou saltando aqui, vou lá para longe! E vou chamar o exército de Hulk vermelhos para acabar! Vou acabar de uma vez para todas com esse Homem-Aranha! Quer saber? Um, dois, três e... Pou! Esse tempo todo ela estava fingindo que estava se ferrando só para trollar o Homem-Aranha e fazer ele pagar de otário! Agora ela vai pegar o exército de Hulk vermelhos, que são os Hulk mais poderosos e fortes da face da Terra e vai se unir com eles para derrotar o Homem-Aranha! Ele está muito ferrado, gente! A verdade é essa! Agora eu estou aqui na cidade e eu virei um vilão e só faço coisas erradas, tipo fumar! Ai, 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 quer saber? Eu sou muito malvado! É isso que eu gosto de fazer! Eu virei um Homem-Aranha preto, só que continuo sendo na minha cor! E ninguém vai me derrotar, porque eu sou incrível! Deixa eu dar um estabef em alguns civis! Ainda bem que a Ravena Bruxinha me amaldiçoou para eu ficar malvado, porque eu estava cansado desse otário! Toma! Aí, irmão! Volta aqui, irmãozinho! Aí, está rindo de quê? Sai da minha frente, mulher! Toma! Yeah! Uhul! Eu me divirto com a maldade! É isso que é a minha animação! Cazé! Casimiro! Eu sou seu maior fã! Toma aqui, Casimiro! Toma! Yes! Legal! Agora eu vou pegar esse carro roubado do Casimiro, vou fazer ele de quebra-mola aqui, e eu vou sair dando rolê pela cidade e fazendo um monte de burladas! Toma, Cazé 2! Tchau! Yes! Sai da calçada! Uhul! Uhul! Toma aí, bando de otário! Olha aí, ó! Vamos aqui, ó! Ninguém vai me derrotar, porque eu sou invencível! Eu sou o Homem-Aranha! Yes! Hã? O que é isso? Ah! O que você está fazendo, Cazé 2? Como é que você escapou da prisão de sequestro, não? Ah! Quantos Hulks atrás de mim? Você é muito perto, porque eu tenho super poderes e eu fugir de lá! Não, Cazé 2! Por favor, eles vão me matar! Ai! Ai! Toma! Vou também com ele! Devolve meu boné! Devolve meu boné! Ah! Cabem com ele, Hulks! Ah! Para com esse Hulk! Ah! Toma! Também com ele, garotos! Vou usar o meu super poder, Arachnidio de Teia! Play! Poupe! Já sei! Já sei! Tudo porque você fez aquilo comigo! Toma! Toma! Seus otários! Vou ter que meter o Adropelamento, senão vou perder a batalha! Lá! Ah! Ah! Não faça isso com eles! Ah! Venha! Hélice do helicóptero mágico! Não, 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 não! Vem! Ah! 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 A minha aranha! Ah! Você me paga! Toma! Ah! Toma! Eu não fiz nada! Achei o que aconteceu! A voz mudou! Você acabou me trollando e me prendendo, me sequestrando e agora eu vim acabar com você, com meus rooks vermelhos! Cadê eles? Não, Shihulk! A maldição saiu! Isso tudo foi culpa da Ravenna! Ela me amaldiçoou e me colocou nas trevas! Por isso que eu estava virando do mal! Eu não acredito que ela fez isso com você, Homem-Aranha! É, chegou-te, mas pelo menos agora nós estamos mais tranquilos e você conseguiu me salvar! Obrigado! Obrigado! Muito mal! Obrigado! Lembre-se sempre, nunca sequestre ninguém, respeite seus pais e eu como as comidas saudáveis! Gere bons hábitos para ser uma pessoa melhor, nunca seja do mal! Até a próxima e tchau! É isso mesmo, galerinha! Respeitem o Homem-Aranha e as suas opiniões! Vamos sempre fazer as coisas boas, porque quem faz coisas boas, colhe o bem! Tamo junto, até a próxima e tchau, meus amigos!